Música Olha o Bob aí, é o 008 17 horas 26 minutos, olha o Torres Aí, ó É nóis É 10h70 Aí, Luizão, é nóis aí, ó Aperta, limpinha Limparam aí, ficou massa demais Pra filmar 17 horas 32 minutos Mais um Torres aí, ó Com a percada Alô, é nóis 11h00 17 horas 17 horas 37 minutos Olha o Rio Doce aí, ó Caratinga, Teoflotone É o 614-23 Superfips Tá maquinado É isso aí, ó 7 horas 7 horas 6 minutos Olha o Bob aí, ó 129 129 750 do Rio de Janeiro Será que é o Pedro Paulo? É o 53 Hoje É o Pedro Paulo É o 719 53 Azulão Azulão Chegando Governador Governador Valadares É isso aí Um abraço aí Para o Tauan Costa De Itajimirim, Bahia Para ele e sua esposa Aí, viu Aí, Tauan Sinta-se abraçado aí, irmão Tudo bom aí Para Baianos de Itajimirim Alô 7 horas 24 minutos Chegando aí o Rio Doce Governante Tourinho É o 614-09 Governador Governador Valadares Ah, mais um Torres aí, ó É o 1080 Alpercata Valadares 7 horas 26 minutos Mais um Rio Doce aí Horário 7 horas Da manhã Governador Valadares Manhã Açu Falou, irmão Um abraço aí 90903 É o Prefixo Da Máquina É Para você aí Tauan Costa De Itajimirim 9 horas 13 minutos É um Souza Turo Aí, ó Alô, irmão Ai com Deus É o 4060 É isso aí 9 horas 16 minutos Chegando Rio Doce Caratinga Tioflatone É o 614-25 É Nóis 9 horas 9 horas 19 minutos Ao Torres Aí, ó É o 1160 Indo para Alpercata A capital Do Quiabo 9 horas 9 horas 21 minutos Tá vindo aí O Rio Doce Orelha Vermelha Tem tudo Para ser O Ilhéus De Fora E é É É o Prefixo da Máquina É 618 57 É Nóis Irmão É, galerinha Esse carro Passou lá Em Itajimirim Obrigado Aí, varão Cidade do meu amigo Tauan Valeu Aí, motor Tudo de bom Deus abençoe É isso aí 9 horas 28 minutos Chegando aí Ao Águia Branca Será 17 horas Tá atrasadinho Falou, irmão É o 130 São Paulo Vitória Da Conquista É Nóis 9 horas 46 minutos Ó um Piazinho Aí Dois irmãos Tá vindo O Rio Doce É Daí É São João Do Oriente São João Do Oriente Governador Valadares É o 418 E 17 É o Prefeitos Da Máquina 10 horas 17 minutos São o Rio Doce Aí, ó Para Para Caratinga É O 6 14 21 10 10 21 21 Minutos Ao Torres Chegando de Opecá Tá 11 60 O Prefeitos Tá Máquina 10 6 horas 35 Minutos União Apontou Lá Tá Embrazado Tem tempo Que não Fuma União É o 52 É Nós Irmão É o 20 0 52 Depois Que roçaram Ficou massa Demais Pra fumar Aqui, ó É mais Um União Aí No Canal WR Fãs 11 Horas 31 Minutos Dia 16 Setembro 2021 Galera, esse carro da Mirim parado aqui, ó Onde já foi da Gabranca Não tô entendendo nada Ali no letreiro tá escrito, é Salvador, Rio de Janeiro Via Juiz de Fora Também não conheço essa linha aí Via Juiz de Fora Agora não sei se vai voltar a parar aqui Como é que é isso aí É o primeiro que eu tô vendo aí Desculpa Vamos ver qual é aí Se vai continuar assim Se for, beleza Pertinho de casa aqui Mas eu vim dizer que O ponto de apoio da Mirim Vai ser mais lá pra frente Pro lado da PRF É isso aí É um registro breve aí do 8713 G6 aí 1200 Então é isso aí, ó Via Juiz de Fora, viu galera Falou É nóis Desta Branca Arapiraca, São Paulo Prefixo 18, 375 É o prefixo da MÁQUINA Sete horas Dezesseis minutos Chegando aí O Guanabara E atrás dela Um torre Esse é o 741 É isso aí, ó Guanabara Chegando Ponto de apoio Pega Branca Em Governador Voladares Torres 1080 Alô É nóis Alguém Alguém Me comentou ali Deve ser que me conhece Sete horas 20 minutos Chegando o carro Da Rio Doce É o Fernandes Sourinho Via Sobralha Falou, irmão 6409 Alteão Pode ser, ô varão Sete horas 21 minutos Alho Rio Doce Aí, ó Pra manhã O açúcar Falou, irmão É o 614 35 Tempo Tempo